Olá galera, aqui é o Shine Original e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje, finalmente, depois de tanto tempo, a música tão aguardada do Markin de GTA V, moleque. Eu já fiz uma tier list de novo, né, de melhores músicas do Markin, recentemente, e acabei colocando a última dele ali, GTA San Andreas, como a minha favorita do Markin, né. Eu gostei muito daquela música, deixando a nostalgia gelada. Ela realmente também é muito boa e ela se suscita muito bem. É uma música maravilhosa e capta muito bem o que é o jogo. E quando eu vi aquilo, eu fiquei pensando, caralho, será que ele vai fazer uma música do GTA V? O que foi respondido semanas atrás, né, quando ela anunciou ali as prévias das próximas músicas e dentro delas estava lá a música do GTA V. E aí não teve jeito, o hype ficou gigante. Moleque, é um jogo fantástico, né, tipo, maravilhoso jogo da história. É uma friquinha incrível, revolucionária em muitos segmentos. E tem uma história com personagens marcantes demais, tá ligado? Então que bom que o Markin resolveu fazer também uma música do GTA V, né. Aí fazendo o Trevor, o Franklin e o Michael, que são personagens maravilhosos também. E, cara, fantástico. Eu tô muito ansioso pra ver o resultado final disso. Mas antes, aquele recado é sempre, né. Se inscreve aí no canal, deixa um like pra ajudar. Comente aí como vocês acharam da música. Como também no meu react, bota o cara. Essa é a ideia aí. E pro pessoal aí que não viu, vou deixar aparecer aí no cardzinho. E também aí no link na descrição. O react também do GTA Sanandas, né. O pessoal do CJ, ou do caralho também. Então, se você não viu, depois vai lá e vê. E também ficou muito boa. Se não me engano, tá dentro do especial da URT. Enfim, mais logo, pessoal. Bora pro react. Bora lá, então, pessoal. Michael, Frank e Trevor, Grand Theft Auto V, Martin, Fitch, Henrique Mendonça e Darui. Então, deixa o like. Bora de fechar a técnica. Edição por Cujuz e Realista na parte do Michael. CGZ e Amorim na parte do Frank. Erwin e Deco na parte do Trevor. E Nog pegando o refrão. É isso, essa é a equipe por trás desse vídeo. Tô muito ansioso. Então, vamos lá. Sem mais delongas. Let's go. Isso, moleque. Hype, puta que pariu. Ó. Não sei como, cara. É maravilhoso o joguinho. Forte demais também, cara. E no santo, cê sabe quem é que manda bem. Ó o medo. O perfeito eu faço como ninguém. Cê sabe quem manda bem. Se cê esquece muita coisa, esquece essa também. Alec. É que eu morri. Eu vi o meu velório. Morreu a própria morte. Se eu quero, eu posso. Vai ficar com a grande segura. Olha aí. Olha aí. Obrigado. Só segue o que eu vou te falar. Não tire essa mão doante. Pra nunca mais vou. Mas agora eu vou. Tem que voltar a roubar a situação complicou. É que até vou descobrir o que morreu. Eu não tô. E agora com o Franklin um trio se for amor. Que foda. Você não tá ligado como eu sou bom com essa arma. Eu bloquei a Glock na mão e o tempo para. Se você quer esse louco, esse louco eu vou te dar. Com os presentes chegando a situação a melhorar. É tanto dinheiro. Eu não tô ligado como eu sou mesmo com roupos perfeitos. O dinheiro vem. Esquece coisas o dia inteiro. Se você esquece, esquece essa também. Mas tá no comando. Que se foda eu torno. Vem atrás de mim. Porque fiz o caos em lançar. E o meu Deus. 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 É um game, cara. Esseน muchos maravilloso. Hehehe Hehehe Muito daora. Foi onde eu cresci. Quando explosions. Mais cash, né? Olha isso, fuck. É isso, fuck. Para trás. Bota, né? É muito otário. Muito bom o estilo, cara. Cada um faz diferente. Ah, é claro, né, cara? Claro, pô. Muito óbvio. Olha o rap. Muito bom, cara. Vai ver, óbvio. Eita, pô. Óbvio. Muito bom, tá? Muito bom. Parte de tomate, parte de franque, tá muito foda, né? E esse refrãozinho tá gostoso demais, né? Óbvio demais, né? É sempre o leite. É que eu sou trevor, é que eu sou trevor. Foi nesse essa frase, vai ter os santos e procurar um tal de Michael. Coisas que a minha, coisas que a minha mente não esquece. É que parece que agora os mortos gritaram. Já resolvo isso. Espere um momento. Drogas na região, eu faço movimento. Ô, bicho, bunda de novo. Muito bem, eu tento. E agora eu explodir quem antes tava concorrendo. Piso em roçados, eu encontro o que eu queria. Olha a hora, Michael, mas que bela a tua família. De volta, pela uma parceria. Gosta do meu jeito, a tortura se inicia. Eita, é melhor falar logo. Antes que eu seja duelo. Você tá em choque. Tá foda, cara. O cara não morre. Cada um com um beat diferente, uma vibe diferente, cara. Muito foda. Mas eu prefiro cinco. Maravilhoso, cara. Que música boa, velho. Uma vibe diferente, obviamente, da música do San Andreas, né? Que, porra, a vibe do San Andreas é escaralhada demais, tá ligado? E por isso que funciona muito bem. Eu acho que aqui ele trouxe uma parada diferente, uma pegada diferente, um estilo diferente pra cada personagem. Até porque ele tem que dividir tempo de tela com vários, né? Enquanto vai alternando ali, justamente, com o refrão, né? Ele não resolveu contar toda a história. Ele resolveu fazer uma música focando nos personagens. É quase uma homenagem, se você parar pra pensar, assim, a cada um deles ali, né? Não avançando muito no que, geralmente, a cena geek traz hoje em dia. Eu senti um pouco até uma vibe mais antiga da cena. Eu senti um pouco até uma vibe mais antiga da cena. Eu acho que os três cantando aqui, né? Tanto o Merrin, quem é do Onça, quanto o Barulho, quanto o Mark, hein? Fizeram muito bem. E os personagens, obviamente, não tem como não deixar de falar aqui. A parte do tremo foi mais legal, porque, puta que pariu, é o melhor personagem. E, porra, é muito foda, cara. Gostei bastante no final disso aqui. Como fizeram uma música do GTA V, ficou muito foda. Ficou muito melhor do que fazer um tipo de bizarrice, como fazer, sei lá, uma música de um trailer de GTA VI, tá ligado? Isso daí realmente é bizarrice a um nível que... Meu Deus do céu, né? Mas parece até que nem tinha jogo pra fazer música, pô. Aí é complicado, né? Enfim, deixando isso do lado. Resultado muito foda. Curti demais. Digo com vocês o que vocês acharam aí, beleza? Então, antes de encerrar aqui, por favor, deixa um like, se inscreve no canal, comenta aí o que vocês acharam. E eu vou ver vocês mais tarde, lá na ronchinha, porque hoje tem mais também, gente. Muito obrigado pela postulada aqui. Até a próxima, pessoal. Falou! Transcrição e Legendas Pedro Negri